Você com certeza já deve ter visto centenas de influenciadoras, ou talvez até dezenas de influenciadoras, que tiveram um relativo sucesso no seu perfil do Instagram. A gente tem, por exemplo, a Camila Coelho, que é uma pessoa de Minas Gerais, que há pouco tempo atrás, eu até tenho alguns dados importantes aqui para falar, ela trabalhava como maquiadora na loja Dior, em um shopping na cidade de Boston, nos Estados Unidos, mas ela era apaixonada por beleza e moda, e ela decidiu compartilhar suas dicas e truques no YouTube e no Instagram. Em 2010, a Camila lançou seu canal no YouTube, e ela começou a postar tutoriais de maquiagem e dica de beleza. Pouco tempo depois, ela criou seu perfil no Instagram, onde ela começou a compartilhar essas fotos, desses looks e dessas maquiagens também. Obviamente que no início, ela era pequena. Todo mundo começa pequena, todo mundo começa com poucos seguidores. E aí, ela decidiu investir tempo e esforço na criação desse conteúdo de qualidade e na interação com seu público. Ela também soube aproveitar muito bem as oportunidades como parcerias e colaborações para aumentar sua visibilidade e expandir seu alcance. O ponto é, todos nós começamos pequeno, mas existe uma possibilidade de a gente crescer mais rápido quando a gente ativa, quando a gente arruma o nosso perfil e executa ações que farão com que o nosso perfil seja mais interessante e ele alcance mais pessoas. E é exatamente isso que eu vou te ensinar nesse vídeo de hoje. Vou te ensinar como crescer um perfil do zero. É um guia passo a passo de como você vai fazer isso para crescer no seu Instagram hoje. Ok? Vamos embora então. E aí, quando eu quero falar sobre esses passos, né? Primeiro, eu quero te fazer um convite, um convite especial. Quero que você comece a me acompanhar aqui dentro do YouTube. Eu posto vídeos todas as semanas, na terça, na quinta e no sábado, religiosamente ao meio-dia. Então, você terá novos vídeos aqui nesse canal todos esses dias, mas para isso você precisa se inscrever, ativar o sininho de notificação que fica ali embaixo. Eu não sei se é para cá, acho que... Na verdade, acho que é para cá. É para cá. Então, ali embaixo vai ter um botão de inscrição, onde você também pode apertar ali o sininho de notificação para que toda vez que um vídeo for publicado, você possa receber essa notificação e vir aqui acompanhar o vídeo. Eu te garanto que você não vai se arrepender. Eu tenho um cuidado muito grande na produção de todo esse meu conteúdo que vem aqui para essa plataforma. Primeiro passo é o seguinte. Você precisa convencer as pessoas a se tornarem os seus seguidores. Como assim convencer? Cara, existe uma ciência por trás, e eu juro para você que não é bem simples, mas eu vou levar para você de um jeito simples. Quando uma pessoa bate o olho no seu perfil, ela precisa ter os motivos corretos, os motivos certos, para que ela se torne um seguidor. E aí? A gente tem aqui cinco tipos de conteúdos que precisam ter dentro do seu perfil para que as pessoas se sintam motivadas a querer começar a te acompanhar. E quais são esses cinco? Anota isso para você não esquecer. Porque isso vai guiar a sua comunicação e produção de conteúdo dentro do seu Instagram. O primeiro tipo de conteúdo é o conteúdo de vendas. E ele tem que ser sempre o primeiro. Por que tem que ser o primeiro? Porque ele guia todo o resto. Vamos supor que eu vendo um energético aqui. Não vou ficar fazendo propaganda também não, porque não estão pagando nada. Não vou fazer não, mas vamos supor que eu vendo aqui um energético, tá? E esse é o meu objetivo. Ou eu vendo um energético mesmo. Vou usar esse exemplo aqui, que já está aqui na minha mão, está mais fácil. Toda a minha comunicação, ela vai se guiar para vender isso daqui. Ou seja, eu preciso fazer com que você tenha um nível de consciência para comprar esse produto. Então, por exemplo, eu vou pegar ela e falar assim, está se sentindo cansado ou desmotivado para gravar um conteúdo para o Instagram? Compre agora o seu energético. Eu sou um... Não estou aqui fazendo um comercial, mas a ideia é que você lembre as pessoas dos motivos que farão com que elas comprem esse produto. Então, a primeira coisa é ter conteúdo de venda. Segunda coisa é ter conteúdo de educação. Você precisa ensinar coisas para as pessoas que levem as pessoas a comprar o teu produto ou até mesmo elas se interessarem pela sua área. Vamos supor que você não venda um produto, mas venda um serviço. Se você é um filmmaker, por exemplo, ou um editor de vídeo, uma pessoa dessa área de vídeos, né? E você quer ensinar Ah, você quer vender um curso para as pessoas. O primeiro passo é que você, além de falar que tem um curso para vender, que você ensine alguma coisa de graça para as pessoas para que elas se motivem e entendam que você é capaz de ensinar algo para elas. Porque se você for capaz de ensinar algo para a pessoa ali de forma gratuita, ela tende a acreditar com mais facilidade que você fará a mesma coisa quando ela pagar. Então, você precisa ensinar alguma coisa para as pessoas para vender alguma coisa, né? Para oferecer para elas um produto pago. Terceiro ponto, precisa ter conteúdo de inspiração. E o conteúdo de inspiração, ele é basicamente o seguinte, hoje a gente tem aqui esse cenário incrível, né? Pô, muito bem trabalhado, que a gente ficou aqui algum tempo pensando nesse cenário. Hoje é assim. Mas se você voltar lá no meu primeiro vídeo, nos primeiros vídeos, você pode ver que não era bem assim, não era a coisa mais maravilhosa do mundo. Alguns dos vídeos eu gravava, inclusive, numa parede lá de casa, que era uma parede meio chapiscada, amarela, feia. Não tinha muito o que fazer, sabe? Mas as coisas foram melhorando e isso inspira algumas pessoas. Inclusive, né? Nessa parte de inspiração, pode até ser que você veja o meu primeiro vídeo e fale, nossa, mas está bem bonito. Pode ser que você ache isso, mas olha a minha comunicação como era fraca. Como a minha comunicação ela não me ajudava, ela me mais jogava para baixo do que me ajudava a ensinar as pessoas. Então, tem que ter conteúdo de inspiração. Tem que ter conteúdo de relacionamento. As pessoas precisam entender que não é um monólogo e que elas podem conversar com você, elas podem interagir, elas podem participar de tudo. Exemplo, daqui a algum tempo eu vou construir um curso, tá? E eu não sei como é que está na data da publicação desse vídeo, mas em breve eu vou lançar um curso sobre inteligência artificial. E nesse curso, né? Que vai ser um curso sobre chat GPT, eu vou ensinar para as pessoas como elas produzem conteúdo utilizando o chat GPT. E aí, eu preciso no conteúdo de relacionamento dar a possibilidade das pessoas me ajudarem a construir esse produto para que elas se sintam parte daquilo. Porque lembra, não é um monólogo, eu quero que elas construam junto comigo. E sempre que você vai vender algo, pode ser um curso ou pode ser qualquer coisa, faça com que as pessoas se sintam parte daquilo, porque é possível que elas tenham a tendência de comprar mais do que se elas simplesmente, né? Só via ali que tem um produto. Então, faça conteúdo de relacionamento. E por fim, conteúdo de entretenimento, porque imagina, né? Se eu ficasse nesse vídeo aqui apenas te ensinando, não fizesse uma brincadeira aqui com o Nando que está aqui fazendo a captação do vídeo, ou que eu pegasse aqui esse negócio e bebesse, ou enfim, coisas como dar uma descontração, senão fica pesado. Ou que se eu pegasse e mudasse de cenário, como vai acontecer em qualquer momento desse vídeo também, que eu vou para um outro lugar e descontraia um pouco, ou traz uma história, ou traz uma coisa engraçada, entretenimento. No teu Instagram precisa ter entretenimento, por quê? Se vocês forem olhar para os maiores perfis do Instagram, vocês vão ver, né? Sem contar os influenciadores, é claro, vocês vão ver páginas de humor, perfis temáticos. As pessoas se movem por conta do entretenimento. Então, você precisa ter conteúdo de entretenimento também. Depois, segundo ponto, você precisa arrumar a vitrine do seu Instagram. O que as pessoas estão vendo? A sua biografia, a sua foto de perfil traz uma boa comunicação? Às vezes, tem lá uma foto de perfil, um homem lá, você é um homem, e você está lá sem camisa nessa foto, que não passa nenhum profissionalismo, passa totalmente o contrário do que deveria passar. Às vezes, você está de óculos, ou está de costas, não ajuda em nada. Sua foto de perfil precisa transmitir a sua mensagem, por mais que de forma rasa, nesse primeiro momento. Depois, sua biografia precisa ter clareza da sua entrega, do que você promete, do que as pessoas vão aprender ali no seu perfil. Você precisa ter destaques arrumados, você precisa das suas nove últimas publicações conversando entre elas, tendo cinco tipos de conteúdos que a gente acabou de falar. Isso tudo faz com que o seu perfil comece a ter essa estruturação. Então, vamos lá, quando você vai arrumar a sua casa, uma boa biografia, últimos nove conteúdos, tendo esses cinco tipos de conteúdos que a gente ensinou no passo anterior, bons destaques, e, além disso, uma boa foto de perfil. É isso que você precisa. Vamos para o passo três agora. Terceiro ponto, poste o máximo que você conseguir. E quando eu falo sobre postar o máximo, é porque quando a gente está começando a produzir esse conteúdo, quanto mais testes a gente puder fazer, melhor. Inclusive, isso me lembra muito quando eu comecei. Quando eu comecei, gente, eu postava muito conteúdo eu postava dois, três, quatro conteúdos no mesmo dia. E isso não tem problema porque está começando. Vai chegar uma fase, você vai postar um, ou vai postar um dia sim, um dia não. Mas é extremamente importante que você adquira esse feeling, entender o que funciona. Cara, juro para vocês que é difícil entender o que funciona. Não é simples. Tem pessoas que ficam anos, muitos anos, produzindo conteúdo no Instagram e não conseguem entender o que funciona dentro do segmento delas. tem gente que não faz a mínima ideia e às vezes não faz a mínima ideia do que funciona no meu perfil. Mas por que? Nunca postou com consciência. A gente precisa postar e assim, isso eu adquiri muito da ciência da computação, sou formado em ciência da computação e a gente que é cientista tem muito esse negócio de ficar estudando e analisando por que uma coisa aconteceu e até fazer uma análise inversa. A cientista é o... esqueci o nome disso, mas é como se você estivesse fazendo o contrário, sabe? Entendendo por que aquilo funciona de trás para frente. Por exemplo, você vê esse vídeo aqui no meu canal. Não sei quantas visualizações ele tem, óbvio, né? Claro que não, porque está gravando antes, nem preciso explicar isso, mas coisas óbvias do canal, né? Você grava tantos vídeos e você começa a falar dessas coisas idiotas, desculpa. Mas olha só, pode ser que esse vídeo tenha tido um número de visualizações ali e, sei lá, mil, duas mil, três mil, quatro mil, eu não sei. E aí tem outro vídeo no canal, muito semelhante com esse, que tenha tido 30, 40, 50 mil views. E aí você se pergunta, mas cara, o conteúdo não era relativamente o mesmo? Até pode ser que sim, mas a diferença pode ter sido, às vezes, um título do vídeo, às vezes, uma thumbnail diferente, às vezes, os primeiros segundos, momentos do vídeo que fez com que as pessoas se interessassem mais. É muito relativo, pessoal. Às vezes, uma coisa que na sua cabeça é óbvia, na outra pessoa, ela olha e fala para aquilo, não entenda porque isso daqui funcionou e o outro não. Inclusive, quando a gente está produzindo conteúdo para o YouTube, é muito engraçado, porque assim, eu tenho convicção que os meus vídeos do YouTube, os conteúdos, eles são extremamente bem feitos, porque são produzidos por mim, eu mesmo cuido de cada detalhe. Eu penso no como vai ser o título, como que vai ser ali a thumb, como que vai ser o conteúdo do vídeo, eu penso em tudo. Tudo que é postado aqui no YouTube, eu que penso do começo ao fim. E aí, a gente vai entendendo como as coisas funcionam, só que lá nos Estados Unidos, pensa, existem pessoas produzindo conteúdo muito semelhante a esse que eu estou produzindo. Só que aí você olha para um canal que tem ali seus 100 mil inscritos e ele postou um vídeo há, sei lá, duas semanas e esse vídeo está com 200 mil visualizações. Se você olha para o número total de seguidores inscritos e o número de visualização e a recência da postagem, você olha e fala assim, cara, esse conteúdo funciona? Como que eu faço para levar esse conteúdo para a minha galera, com a minha identidade, com o que eu acredito? Porque se esse conteúdo funcionou lá fora, pode ser que ele funcione aqui também, dentro do meu país. Mas como eu faço para trazer ele na minha linguagem? Então, é importante, pessoal, que você poste o máximo que der, porque você só vai identificar o que funciona postando mais e postando com inteligência. Quarto ponto, certifique-se que o engajamento está bom. Então, se você está produzindo um conteúdo que não está legal, por exemplo, aqui no YouTube, quando eu comecei, há um tempo atrás, há uns... Não quando eu comecei, há uns... Cinco, seis meses atrás, eu só postava o conteúdo da minha cabeça. Juro para vocês, eu decidi, ah, não, vou postar o conteúdo da minha cabeça, eu acho que isso aqui vai funcionar, e eu ia produzindo assim. Depois de um tempo, eu descobri que o jeito que você precisava postar não era bem assim. Era primeiro entender o que funciona lá fora, em outros países, e trazer esse conteúdo para cá, do seu jeito, porque se funcionou lá fora, vai funcionar aqui também. Então, essa é uma diretriz. O que mais? A thumb e o título são os conteúdos, a parte mais importante do vídeo. Eu, antigamente, se você lembrar dos vídeos passados, eu tinha a mesma identidade do meu Instagram que no YouTube. E não era essa a lógica, porque a thumb do YouTube, ela precisa ter uma linguagem clara, objetiva, é diferente da minha identidade visual do Instagram. Então, por mais que, cara, seja a mesma pessoa produzindo vídeo aqui para o YouTube, a mesma pessoa produzindo conteúdo lá para o Instagram, a identidade visual precisa ser alterada, porque o que o YouTube entende como bom conteúdo é diferente do Instagram. Então, eu precisei mudar. Isso só foi capaz, só foi possível quando eu percebi que o engajamento não estava legal e eu precisava mudar. Então, você precisa se certificar que o seu engajamento está bom ou se ele está ruim, porque se está ruim, alguma coisa precisa mudar. Quinto ponto, saiba onde buscar suas referências. Eu sei exatamente onde buscar minhas referências do YouTube e quando eu começo a pesquisar vídeos do YouTube lá fora, vem uma enxurrada de pessoas, só que nem todos esses conteúdos são bons. Assim como eu também erro em alguns vídeos, as pessoas lá de fora erram também. Então, o que eu posso analisar de coisas que estão sendo produzidas por outras pessoas e trazer isso para a minha identidade? Porque só assim você acerta com mais frequência quando você sabe buscar referência. Referência de Pinterest, onde você vai encontrar? Dentro do Pinterest. Referência de vídeos bons no YouTube, onde você vai encontrar? No YouTube. E dentro do Instagram, como que você vai produzir conteúdo melhor para o seu segmento? Entendendo quais são as pessoas do seu segmento que estão tendo resultados. Sexto ponto, as pessoas vão chegar por um conteúdo. Certifique-se que elas não estão ficando por aquele conteúdo que as fez chegar. eu sei que é complexo, mas no fundo, isso daqui faz uma diferença brutal. Porque eu tenho certeza que a grande maioria de seus concorrentes cresce com um tipo só de conteúdo e só posta aquilo. Não faz nada diferente. Sabe aquela pessoa que tem aquela frase assim, time que está ganhando não altera? E aí ela descobriu um tipo de conteúdo e ela só faz aquilo. Aí parece um McDonald's. Como assim um McDonald's? Imagina o fast food ali. No fast food que você vai ali, pega uma comidinha rápida e sai fora. Não tem nenhum nível de conexão, não tem nenhum nível de proximidade. A pessoa só vai ali, pega um conteúdo e sai fora. Não quero que você tenha esse tipo de perfil. E para não ter esse tipo de perfil, você precisa fazer conteúdos diversos. Conteúdos que as pessoas, elas estão chegando por conta de um Reels, mas elas estão ficando por conta de você, por conta de um conteúdo de conexão ou por conta da sua família, dos seus valores, das suas crenças. Elas não estão ficando por conta de um conteúdo em Reels. E isso faz com que, cara, o seu conteúdo, o seu Instagram, ele tem a tendência em fazer com que as pessoas permaneçam por mais tempo e tenham mais engajamento com você. Sétimo ponto, pense no conteúdo que vai ser publicado na próxima semana. Então, cara, se você fica produzindo conteúdo em cima da hora, vai chegar um momento que você vai ter que publicar, só que você vai publicar um conteúdo ruim porque você não tinha o conteúdo pronto. Então, produza um conteúdo com antecedência. Pensa uma semana antes, duas semanas antes, três semanas antes, o máximo de tempo possível para que quando chegar naquele momento, o conteúdo já está pronto. E você não precisa ficar ali criando um conteúdo do zero, pensando num conteúdo exatamente do zero porque você já está com ele programado, ele já está pronto, é só publicar. Então, não tem desculpa para deixar de postar no seu Instagram. É importantíssimo isso. Agora, além de ter em mente qual será o conteúdo que vai ser publicado na próxima semana, tenho mais dois pontos para te falar. Lembre-se de fazer uma análise dos seus conteúdos e concorrentes também porque isso vai te ajudar a definir os conteúdos bons que você vai postar. Então, assim, o que os seus concorrentes mais respondem nos stories? Geralmente, são conteúdos que você pode trazer para o seu Instagram. Quais são as perguntas que eles mais recebem nos comentários das publicações? Outro, quais são os melhores posts e engajamentos dessa galera, dos seus concorrentes? Outro ponto também, esteja mais presente para os seus seguidores. Mostre, né, que você responde eles. Mostre que você dá atenção para essas pessoas porque quanto mais atenção você der, mais as pessoas se estimulam ao continuar falando com você. Então, olha só um exemplo, né? Você quer que as pessoas te marquem mais nos stories? Que elas te coloquem seu arroba nos stories delas? Então, mostra que você reposta as pessoas porque senão, se você não reposta ninguém e as pessoas entendem que não vai acontecer de você repostá-las, elas param de te marcar. Então, se você está precisando que alguma coisa aconteça mais, exemplo, estou querendo mais respostas no meu direct. Então, faça com que as pessoas entendam que você responde o direct. Mostre ali os textos que você manda ajudando as pessoas ou os áudios ou até mesmo os vídeos porque quando elas entenderem que você faz isso, elas vão começar a fazer mais dessa coisa que você quer que elas façam, que é mandar direct nesse caso aqui. Oitavo ponto extremamente importante, faça com que o Instagram saiba que tipo de conteúdo você produz. E essa é matadora. Porque o Instagram, ele lê tudo que você faz. Ele lê a imagem, ele lê a legenda, ele lê as hashtags, ele pega tudo isso e ele manda com a sua publicação. Então, ele lê ali as informações. você tem que fazer o Instagram entender que a sua publicação é sobre aquele tema. Como que você faz isso? Repetindo as informações. Então, lá na sua postagem você falou assim, três passos para você crescer no Instagram. Na legenda, você também vai ter que falar três passos para você crescer no Instagram de algum jeito. Se vai ser no título, se vai ser no corpo do texto, não tem problema, mas precisa estar. Quanto mais informações que solidifiquem o Instagram, fazer o cruzamento de dados e ver que você está falando daquele assunto, quando as pessoas pesquisarem por aquele assunto as suas postagens vão aparecer com relevância. Então, pensa no post, na legenda, nas hashtags precisam ter congruência. No Instagram, precisa ler e precisa encontrar dados semelhantes para que ele consiga numa pesquisa sobre aquele assunto mostrar o seu conteúdo com prioridade. Último ponto, nono ponto do vídeo, utilize outras redes sociais para fazer o crescimento da sua rede social principal. Olha só o meu caso, a gente está no YouTube, está no Instagram, está no Pinterest, está no Twitter, está no Telegram. A gente pega todas essas redes sociais e faz com que elas apontem para algum lugar, seja uma venda, seja um produto ou seja uma outra rede social. Você pode pegar o TikTok e mandar pessoas para o seu Instagram. Você pode produzir conteúdo para o YouTube e mandar as pessoas para o seu Instagram. Ou pegar as pessoas do Instagram e mandar para o YouTube. Você pode fazer esse bem bolado, fazer suas outras redes sociais, trabalharem em conjunto. Esse processo se chama de processo multiplataforma. Quando você produz conteúdos diferentes para redes sociais diferentes que elas, em conjunto, elas começam a trabalhar entre elas e mandar mais audiência para suas outras redes sociais. A gente faz muito isso por aqui. Outro ponto que vai te ajudar a crescer é fazer conteúdo em colaboração com outras pessoas do seu segmento. Quem você vai procurar para fazer um conteúdo em collab com você? um concorrente, um não concorrente, uma outra pessoa que está ali próxima ao seu nicho, mas não é um concorrente direto. E por fim, faça lives com outras pessoas que tenham um público semelhante ao seu. Essas lives poderão atrair para o seu perfil um público extremamente segmentado e qualificado, uma vez que as pessoas escutaram exatamente o que você falou na live e esses foram os motivadores que fizeram com que essas pessoas começassem a te acompanhar. Então, pessoal, espero que você utilize todo esse espaço com muita consistência. Use isso mesmo. Faça o teu perfil crescer. É isso que eu mais desejo para você. E para o seu perfil crescer e a gente garantir que isso vai acontecer, você precisa estar inscrito nesse canal porque todas as semanas, três vezes por semana, tem vídeos novos aqui. Você precisa estar inscrito para receber todos esses novos vídeos. Curte também o vídeo se ele foi relevante para você, se ele te ajudou de alguma maneira. Isso faz com que eu entenda se o vídeo é bom e eu devo continuar produzindo conteúdos como esse. Muito obrigado e eu te vejo no nosso próximo vídeo. Valeu!